E aí galera, aqui é a 4Action, tá faltando o Roger só, a gente tá aqui pra dar um recado, infelizmente eu tive uma infecção com o dedo e tomou uma proporção assim que não dá pra eu segurar a baqueta, não vai ser possível fazer a gravação do novo DVD nesse final de semana, começou com o lance de cortar a unha, aí entrou bactéria por baixo da unha, deu a famosa celulite, que é uma infecção na camada de gordura da pele, esse dedo foi inchando, foi inchando, foi inchando, cheguei no hospital, tive que fazer uma microcirurgia, como vocês estão vendo na foto aí, e vou ter que ficar aí uns 10 dias em repouso, tomando antibiótico, sem poder tocar, sem poder fazer atividade nenhuma, se não, com o risco até de ter o dedo amputado. É, e o que a gente decidiu é que não vale a pena arriscar um registro desse, dessa importância, se o Oposan não tá 100%, ele mal consegue segurar a baqueta, como ele mesmo diz. Por esse motivo, a gente decidiu adiar o DVD pros dias 27, não, 28 e 29 de abril, 28 e 29. Aqui no Rocha, então sim, se você adquirir o seu ingresso pra esses dias do fim de semana, pra uma das duas sessões do sábado, ou pra sessão domingo, esses ingressos automaticamente vão valer também pros dias 28 e 29 de abril, no mesmo horário, certo? Então se você comprou sábado às 2h30, nesse sábado do dia 28, às 2h30, o seu ingresso também tá valendo. E é evidente que se por algum motivo você não puder comparecer, você pode, através da plataforma Hotmart, pedir reembolso do seu ingresso. Mas pra quem ficar, tem surpresas, é a noite. Sim, o que que aconteceu? Já que a gente teve que adiar um mês essa gravação, e já a exposição já estava pronta, a experiência pra você vai ser ainda melhor, a gente promete. Então, a gente conseguiu dos patrocinadores brindes muito legais, mais do que brindes, presentes. Brindes todos vão ganhar. Mimos agora, todo mundo, ninguém vai sair de mão vazia. Por entender, até por entender a situação, né? Claro, por ajudar a gente, a música instrumental. Mas vão ter presentes muito legais, que vão ser sorteados pra vocês. Não é muita gente nas sessões. Então, quem vier, vai curtir e realmente vai se dar bem. A gente vai preparar uma experiência ainda melhor pra todos vocês. Não deixem de comparecer. E pra aqueles que não comparam, pode não estar comprando. Agora tem mais um tempinho. A vantagem é que a gente vai estender a venda até a nova data. Então, se você, por algum motivo, não teve oportunidade de comprar o seu ingresso, você pode comprar já pras novas datas, nesse link que tá aí na descrição do vídeo ou aqui em cima, dependendo de onde você estiver assistindo, certo? E ter a chance de participar dessa experiência, que vai ser muito legal. A gente não vê a hora de estar aqui com vocês, gravando esse DVD e mostrando toda essa produção, como é que tudo vai acontecer, os bastidores, né? Vocês vão poder conhecer esse estúdio lendário, que é o Mocha, onde trabalhos, inclusive do Angra, e a gente já gravou muito aqui também, além de grandes nomes, a música brasileira e mundial. Gravando esses DVD, a gente tá muito feliz com essa oportunidade. Isso aí. Galera, obrigado pela compreensão aí. E nos vemos no dia 28 e 29 de abril, aqui no Estúdio Mocha. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Esperamos vocês na nova data e vai ser uma grande festa, ainda melhor do que antes. Programem com a sua turma, adquire o seu ingresso no site e nos vemos aqui no Estúdio Mocha, em São Paulo.